Olá, meus amigos do YouTube! Aqui é o Ricardo Biratan Saek, professor de Boxe. Esse vídeo é mais um tutorial de um aparelho muito simples, que você não vai gastar nada, mas que é de um tremendo uso para quem está buscando aperfeiçoamento de golpes, velocidade, pontaria, reflexo, tempo de reação. Vocês já devem ter visto ultimamente, apareceu esse vídeo na internet, do Vasil Luma Shempo, aquele campeão mundial de boxe da Ucrânia, treinando com isso daí. Isso que vocês acabaram de ver eu fazendo foi com um capacete. Meu, mas é um capacete do tempo do onça. Então, como estava sem uso, eu peguei e fiz nele. Mas vocês podem fazer num boné normal, vocês vão amarrar o elástico aqui. Então, o material que vocês vão precisar, um boné, qualquer tipo de boné, um elástico, só para vocês saberem, esse elástico você compra em papelaria, tá? Ó, custa R$ 5,00 uma bola aqui de 5 metros. Tem várias, eu prefiro esse tipo de espessura aqui, mais ou menos um centímetro, tá? Mas tem vários, gente, maior também. Depois eu vou colocar outro vídeo também para fazer mais aparelhos usando bolinha de tênis, tá? Então, vocês vão precisar do boné, do elástico e, claro, da bolinha de tênis. Qualquer bolinha de tênis nova, usada, não interessa, não tem problema, tá? Então, vamos lá, agora a gente vai aprender como é que faz nele. Então, o negócio aqui é muito simples, tá? Vocês vão pegar a bolinha de tênis e vocês vão usar uma chave de fenda. Não sei se é tão grande assim, para furar, tá? Eu já peguei essa daqui que estava pronta, eu fiz um furinho, um furinho pequeno. E aí vocês vão pegar o elástico, deixa mais ou menos o tamanho do seu braço, tá? Aí depois você pode ficar ajustando ele onde for melhor. Tem que estar de um jeito que você, jogando o ombro para frente, você consiga alcançar a bolinha. Se mesmo jogando o ombro para frente você não consegue alcançar a bolinha, senão o elástico está muito comprido, tá bom? Então, uma ponta você vai amarrar no seu boné, que está no capacete, e a outra ponta você vai colocar dentro da bolinha, desse jeito. Qual é o truque? Na ponta do elástico você dá vários nós, faz umas bolinhas com um monte de nó, depois é só enfiar esse nó na bolinha e fica preso. E está pronto. E é só se divertir. Você vai ganhar muito com isso. Isso aí pode ser acusado como aquecimento, como trabalho mesmo de técnico de bolsa, mas assim, o que você vai treinar bastante? Reflexo, golpe de vista, agilidade, principalmente pontaria, movimentação e várias outras coisas boas que estão por trás disso. Trabalho do cérebro e assim por diante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só dar um joinha aí, colocar alguma coisa nos comments, tá bom? Um abraço a todos e um feliz 2017. Osso!